Olá pessoal, boa tarde. Quando o último peixe estiver nas águas e a última árvore for removida da terra, só então o homem perceberá que ele não é capaz de poder ser venido. É com essa reflexão que estamos dando início ao nosso terceiro episódio Conversas Docentes por uma Educação Antirracista. E nesse terceiro episódio vamos discorrer um pouco, vamos dialogar sobre o livro de Ailton Krenak, A Vida Não É Útil, publicado pela Companhia das Métricas. Para este nosso momento, contamos com presenças ilustres, estamos muito felizes por vocês estarem aqui. Então, seja muito bem-vindo, professor Felipe. O professor Felipe é lá da Escola Coronel Quinto de Abreu, localizada no município de Goiânia. Seja muito bem-vinda, Ana Lúcia. Ana Lúcia é professora lá da EREC, Mariana Ferreira Lima, do município de Quimbaúva, e Marina Alba, que é professora também lá da EREC, Brigadeiro Eduardo Gomes. Esta escola está localizada no município de Macapará. Então, nos sentimos muito felizes pela presença de vocês. Que bom que vocês aceitaram o convite. Queremos também aproveitar o momento e agradecer às gestoras, que gentilmente deram aí um apoio, abraçaram essa causa, motivaram todas, e o de Felipe vai estar aqui. Então, no caso de Felipe, a gestora é Ana Cláudia. Nossa, muito obrigada, Ana Cláudia. Ana Lúcia, a professora da EREC, gestora lá da EREC, Mariana. Nossos agradecimentos, professora Neves. E de Marina Alba, na EREC lá, Brigadeira Eduardo Gomes, é a professora Janaíze, que também deu esse apoio. Nossa, muito obrigada. E aí, a gente está mais juntos, né? Sim. Estamos juntos nessa sala. Então, antes da gente dialogar um pouco sobre o livro, A Vida Não É Útil de EREC, é importante que a gente faça uma ressalva, que este livro aqui, ele é resultado de palestras, entrevistas e lives realizadas entre novembro de 2017 e junho de 2020. Ou seja, tínhamos como contexto social a pandemia da COVID-19. Este livro, ele é formado, ele reúne cinco textos, Não se come dinheiro, Sonhos para viar o fim do mundo, A Máquina de Fazer Coisas, O Amanhã Não Está à Venda, E A Vida Não É Útil, cujo texto dá título a este livro. Mas aí, pessoal, antes da gente estar, discorreu, iniciarmos nosso pacto, nossa conversa, as docentes, é importante a gente saber, conhecer um pouco, né? Quem é Ailton Krenak? Quem é Ailton Krenak? Então, ele é líder indígena da etnia Krenak, professor doutor, honoris causa, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e portal da Academia Brasileira de Letras, e é escritor de livros, como Ideias para Viar o Fim do Mundo, que já vendeu mais de 50 mil portas no Brasil, e foi traduzido para inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. E a gente está também aqui com outro livro, né? De Krenak, Futuro Ancestral. Então, é isso, pessoal. Fica aqui, né? A indicação desses dois livros, mas, sobretudo, A Vida do Leão, que é o que a gente vai descobrir. Vem aí, né? A gente vai, a gente gostaria, né? De saber de cada um. Vamos iniciar com a Lina Alva. Vocês já conheciam esse livro e como se desdobrou a leitura dele? Boa tarde. Quero agradecer, desde já, o convite da Edina, da gerência. Será um prazer enorme estar com você. Já é um prazer estarmos aqui reunidos e todos também que estamos assistindo. Com relação ao questionamento, não conhecia o livro, mas, quando a Edina apresentou, já me chamou a atenção o título A Vida Não É Útil? Como assim a vida não é útil? Fiquei me perguntando essa possibilidade. E eu fui percebendo, no decorrer da leitura, que essa utilidade não é aquilo que nós pensamos, mas é porque a vida é tão fundamental que ela não precisa ter utilidade para que ela exista. E o livro do Ailton chama bastante atenção, porque é uma profunda reflexão dessa relação entre o ser humano e a natureza. E nós, enquanto sujeitos, cidadãos, nós percebemos que nós não estamos preservando tanto assim. Somos realmente essa máquina do consumismo. Consumimos demais. Às vezes, nós não percebemos o quão a natureza é importante, o quanto nós precisamos preservar o meio ambiente. então foi um ensino, um grande ensinamento a aprender a partir dessa reflexão que o Ailton Krenak traz para nós, que de fato é para preservar agora, não é para amanhã, tem que pensar agora, porque a natureza pode viver sem nós. E nós? Podemos viver sem ela? É uma reflexão. Uma reflexão interessante, maravilhosa. E você, Ana Lúcia? Agradeço o convite, Dinano, a você, a todos os nossos colegas que estão aqui, agradeço também a Regional e a todos que nos assistem. Bem, eu fiz uma leitura de forma ampla, porém, em seguida, eu separei esses textos, os capítulos e fui fazendo uma outra leitura, onde me proporcionou ainda mais o gosto e o interesse para ler mais este livro de Ailton Krenak. E ao fazer a leitura, percebi que o livro traz consigo as ideias e reflexões que ele faz sobre os povos originários e a cultura indígena e também as questões ambientais. Muito bem. Você, Felipe? Vou. Boa tarde a todos e todas que nos assistem e agradeço o convite da Gréia, depois de tantas movimentações, mas eu acho que é muito importante trazer à tona um líder, porque eu entendo muito a Ailton Krenak como um líder indígena, uma entidade polifônica, porque ele vai trazer diversos autores para uma obra tão completa e eu indico inclusive para vocês lerem os demais livros que compuseram esse conluio de palestras fantásticas e A Vida Não É Útil me traz essa sensação de consumo aliada à preservação ambiental, mas prioritariamente a quais são os valores que nós temos hoje, quais são os valores que a gente construiu enquanto sociedade sustentabilidade e por que são tão diferentes aos povos originários, quais são os costumes que nós temos para consumir, para viver e qual a diferença disso para o conceito que nós temos de sustentabilidade. Ele nos dá essa amplitude filosófica para entender quem somos, a representação de ser consumistas e a representação de respeitar esses povos originários e toda uma cultura que ele traz consigo para a gente entender de fato o que é o meu ambiente. Acho que é mais ou menos. É um livro bastante provocativo que nos convida a uma reflexão. A gente lendo A Vida Não É Útil a gente percebe uma ética no sentido de a gente perceber o qual o nosso papel em relação à natureza. e a gente se enxergando enquanto natureza. Então, é uma provocação que nos convida a uma reflexão, mas acima de tudo não é ficar só no mundo das ideias, de refletir, a gente está fazendo, mas de nos convidar a agir muito mais do que a gente está só no plano da discussão, nos convida a agir. ele inicia o livro afirmando que o planeta Terra é um organismo vivo e que nós somos uma praga, a gente utiliza mesmo esse termo, uma praga, que eu concordo, uma ameba gigante destruindo de maneira devastadora o planeta. Ele inicia desta forma. Então, considerando esse início e tudo que vocês leram aqui, o que vocês pensam sobre isso? Estamos, de fato, destruindo o planeta e onde a educação pode atuar no sentido de sensibilizar os estudantes a olharem diferente para a natureza? Nós percebemos que, realmente, nós estamos destruindo, somos o agente destruidor, infelizmente, não era pra ser. E a educação, enquanto transformadora, ela tem esse poder de fazer as pessoas refletirem de nós aqui, vocês que estão nos assistindo, parar e pensar o que eu tenho feito para preservar o meu ambiente, para salvar essa natureza. Enquanto professor, enquanto cidadão, enquanto sujeito, indivíduo, não importa, eu tenho refletido? Então, acredito isso ser bastante importante para nós, de pararmos e percebermos que aquela ação que nós fazemos hoje não é apenas descartar. Onde eu estou descartando isso? Eu só joguei um papel e esse papel, se todas as pessoas pensarem dessa forma, só foi mais um e quando vocês estão reunidos, o que nós teremos? Uma poluição aí global, então nós precisamos pensar agora, não é o amanhã, precisamos pensar urgentemente no hoje, nessa ação que a Nelina falou, no agir, não é só ler aqui, mas vamos colocar em prática? Então, na educação, levar o aluno, o discente, a refletir sobre a importância de preservar, de cuidar, de que nós fazemos parte desse organismo vivo que o Ailton Krenak traz, que é a natureza. E que ela está acessível a nós, mas ela também pede uma resposta, e que resposta é essa? Eu posso estar contribuindo, mas você ser humano, precisa preservar também. Até porque, Mariana, nós somos natureza, não tem como a gente viver, dissociado dela, tudo que a gente utiliza aqui, é recurso, são oriundos recursos naturais, inclusive que ele até faz, ele menciona em relação à água, que a água não é um recurso natural, ele vê a ver até como uma entidade, tem todo um respeito, a água e a gente trata como se fosse algo só para estar na verdade a gente só faz uso da natureza para não servir, não é? Isso, que é o consumismo que ele tanto fala, eu posso usufruir, então eu estou fazendo só esse uso e desvinculamos de fato, como se fosse natureza ali, ser humano aqui, não é bem assim, se fosse a parte, isso mesmo. E aí, Ana, na minha perspectiva, de certa forma, sim, pois somos seres consumidores e o que, na verdade, o que estamos fazendo para retribuir ao meio ambiente. Então, é preciso a gente entender que não somos os únicos seres existentes no ambiente, existem outros seres inseridos no meio ambiente. Então, é preciso, de imediato, fazermos algo para mudar esta situação. E aí, você traz um ponto interessante, que a gente agrede tanto o meio ambiente, só pensando em nós, mas a gente esquece, por exemplo, dos animais. Os animais necessitam da natureza, eles, de certa maneira, colaboram na preservação, os animais não agridem, não poluem como a gente polui, é necessitado assim como nós, no entanto, eles preservam e a gente agride. nessa forma abusiva, a gente está se configurando, configurando-se como uma pessoa extremamente egoísta, que a gente nem pensa nos animais. E, assim, a Hilton Krenak, ele, como líder indígena, ele vem também nos convidar, a gente escutar os povos originários e que sabem, aí sim, estes povos sabem, de fato, tratar a natureza. Eles têm todo o cuidado que nós não temos. Não é isso, Felipe? Eu acho que essa personificação, que não tem como não levar para a língua portuguesa, essa personificação dessa terra, ela transcende a personificação. A gente entende isso com a figura de linguagem, mas que, para Hilton Krenak, para os Krenak, enquanto essa ação indígena, é verdade, é um servidor mesmo. A gente, com essa cultura de homem branco, tem determinados costumes para dizer, não, isso é uma prosopopeia, isso é uma personificação. Mas não é. Eles entendem essa natureza como algo, um ser maior, que nos compreende e que, na verdade, é uma cadeia, como a Nathina nos pontua, é uma cadeia que a gente vai entender por nossa cultura como biológica, mas que um depende do outro. Mas o mais engraçado é que essa biosfera, ela não depende de nós. Ele deixa isso bem claro. Essa brincadeira. A gente é que depende. A gente é que depende dela. E essa ideia de consumo, ela é atrelada a essa biosfera. Porque hoje, os nossos valores, eles são diferentes. Os nossos valores, eles são, como eu pontuei anterior, eles são comprar. Isso é uma demanda do capitalismo. A gente vive para esse consumo. E, assim, é o sistema que a gente vive. Eu sempre falo isso aos meus alunos, que não tem como fazer a dicotomia, eu sou professor de redação, então, eu sempre pontuo, nosso sistema é capitalista. Mas nós não vamos nos arraigar a tudo que é capitalista, prioritariamente, ser a devastação do meio ambiente, porque vivemos desse sistema. Ele até pontua na obra, que eu vos convido mais uma vez a lê-la, no sentido de eu prefiro, eu não tenho veículo. A década de 70 explodiu com essa questão do petróleo, essa questão do consumo dos hidrocarbonetos, hidrocarbonetos, e eu decidi não tê-los. E eu não vou proteger o meu ambiente só comprando uma geladeira que não polui. Eu vou, e outra, vai começar por mim, tá? Mas não é por conta desse ato individual que a gente vai salvar o meu ambiente. Tem que ser algo coletivo. Então, essa noção de coletividade nesse mundo capitalista é colocada à prova a todo momento. Por vezes, quando eu fui ler Aitocrenar, que é durante a pandemia, eu disse, Jesus, eu vou ter que parar de ler, porque a gente tem que parar e refletir, porque é muito pesado. E eu convido que vocês vão pegar esse livro, que parece tão pequeno, tão simples. Podemos até dizer que é uma análise socrática, porque ele não foi do opso gráfico, escreveram as palestras para ele, mas é algo que eu os convido a ler com calma, com tranquilidade, com reflexão. isso daqui demorou uns 15 dias, se não foi mais, se não foram mais dias, porque é uma reflexão muito profunda, são costumes muito profundos de que a gente não tem enquanto essa civilização. Ele, inclusive, dá um nome para o que a gente compreende como indígena, sub-humano, sub-humanidade. que é o que a gente entende, são quaisquer que protegem a natureza e vivem nesse mundo dele, que o pessoal quer roubar esse território indígena, que fica nessa luta de aristocracia rural, nessa bancada que existe no Brasil, infelizmente, mas que, na verdade, eu sempre digo aos estudantes, a terra sempre foi dos indígenas. Nós chegamos primeiro, como já fala um grande historiador, professor da rede, maravilhoso, professor Pimpão, ele pontua para a gente enquanto historiador que os portugueses trouxeram vários problemas e um deles também foi ambiental. Vieram aí em seus rios um mosquito, um mosquito bem portado, minha gente. E acabou com um monte, principalmente indígenas, não foram as entradas e bandeiras a priori, foram os mosquitos e as outras endemias, possamos assim dizer, pandemias, a gente pode até fazer essa aliança dessas pandemias que vieram junto com essa colonização da gente, uma delas chamou de escravidão, que até hoje, essa noção de pandemia, essa noção de escravidão é perpetuada, é como uma doença, não tem como, porque essa ideia racial que é debate da gente, essa doença, ela não vem só para a questão do recorte negro, nem para o indígena, de diversos povos originários, os pescadores, essa não-legitimação dos territórios e das personalidades e culturas, isso é mais um problema quando falado nessa vida não é útil. Acho que é mais ou menos isso. Então, pessoal, fica a dica, tá? Leiam A Vida Não É Útil, de Ailton Krenak. Não fique só neste livro, tem outros também, Futuro Ancestral, por exemplo, que estamos aqui também, exibindo. Também tem programas dele, assistam, se não me engano, tem uma conversa na rede, um diálogo que ele faz, tá lá na rede, chama o convidado, tá lá disponível no YouTube. Então, conheçam mais esse líder indígena, Ailton Krenak, que agora é, tornou-se, né, o imortal da Academia Brasileira de Letras. A toda essa destruição terrível da natureza, Ailton Krenak atribui ao capitalismo, como a gente já estava falando, né, e o toma enquanto um fenômeno que afeta a vida e o estado mental das pessoas. Mas, enquanto uma ação micropolítica referente a ações educativas, o que vocês sugerem enquanto docentes para os estudantes compreenderem um pouco o que está acontecendo e o perigo iminente de mais desastres ambientais. A gente sabe, né, que esses desastres ambientais, eles ocorrem em decorrência dessa agressividade que o ser humano está fazendo ao meio ambiente, né, à natureza. O sub-humano não é feliz, irmão. Como ele utiliza no livro, eu concordo. Então, aí a gente sabe, né, que é uma ação educativa, Marinaldo até já falou que a escola acredita muito, todos nós acreditamos no poder transformador da escola, mas aí, enquanto autor, né, aí, o Krenak diz que são ações micropolíticas, que não têm um alcance como a gente gostaria que tivesse, né, um alcance a mais, mais, a gente não pode desistir dessas ações micropolíticas que já ajudam a modificar uma comunidade, já ajudam a modificar partes, não município, depende do tamanho, mas pelo menos o bairro onde a gente está ali inserido. Então, o que é que vocês sugerem, né, para nós, estamos, para os professores, professores que estão nos assistindo e de demais pessoas também, enquanto ação educativa? Olha, posso começar dessa vez, então? Pode, com certeza. Eu acredito, eu não vou falar logo da minha parada pagadora, pedagógica, nesse caso, né? Você pode apresentar sugestão. Então, eu acredito que não tem outra palavra que melhor defina como a professora apontou que é educação ambiental. E essa educação ambiental, ela tem que ser usada com um instituto, uma instituição chamada interdisciplinaridade, né? Tem que conversar com todas as disciplinas que fazem parte dessa BNCC para que não seja só uma semana, sejam práticas cotidianas, constantes, e que possam aliar, já que estamos falando de microvisões, avaliar a situação em que a escola está inserida, a comunidade. Então, seriam práticas que aliariam a realidade. Por exemplo, o lixo que está fora da escola, eu conheço determinadas instituições que a fora dela tem um lugar que o pessoal deposita lixo a comunidade toda e é lá que vem e recolhe. Por que não colocar determinado lugar? Por que esse lixo não pode ser separado por descarte? Por que não pensar nesses materiais tóxicos, como por exemplo as pilhas, né? Uma coisa tão simples, por que não separar e jogar elas em um determinado lugar? essa falta dessas substâncias, desses elementos que compõem essa preservação ambiental faz falta, né? São microiniciativas que quando aliadas a um costume dentro do ambiente escolar vão ser fantásticos. Dentro da língua portuguesa, dentro da geografia, dentro da história, dentro do inglês, a gente vai poder ter uma realidade interessante. Então, você tem exemplos, Felipe? Então, na minha disciplina, na minha disciplina, o que é que a gente fez? Quando a gente descobriu, né, que iria trabalhar esse recorte, recebemos o convite, tá? Enquanto instituição, lá no Jepito de Abreu, eu organizei, e recebemos isso em setembro, organizei e alinhei a temática que foi o Setembro Amarelo, que por incrível que pareça, faz um aponte com o elemento pessoas e sociedade. porque como é que a gente vai ter uma sociedade que tem uma mente, uma cabeça pensante, que produz conhecimento, se ela não está com a saúde mental boa? Então, falar sobre a vida não é útil, é falar sobre uma sociedade que tenha-se psicológico abalado pela solidão, que é um mal que a pandemia deixou isso bem claro, e que as redes sociais, de forma ampla, lança isso pra gente como elemento-chave, e que foi encontrar essa solidão de forma mais ampla nessa individualidade que a pandemia nos trouxe. E falar sobre isso e trazer outro pilar, que é a questão da sustentabilidade. E aí, fora do trabalho dessas pessoas, dessa saúde mental, desse ser humano que compreende o ser sustentável, a gente vai para o viés de sustentabilidade mesmo. E aí, no viés de sustentabilidade, a gente trabalhou de forma interdisciplinar com algumas outras matérias que compreendem o ensino fundamental 2, então, com história, com geografia, com ciências, junto com atividade de interpretação que mescla conhecimentos de análise explícita dentro do texto, conhecimentos geográficos, tudo dentro de uma ficha específica, mas que também gera produção de textos, do tipo assim, olhando para esse estudante, qual alternativa você vê para diminuir o lixo na sua comunidade? Qual iniciativa você vai... Então, aí eu me disse, professor, isso aqui não está no texto, não. Mas e você? O que é que você consegue observar? Então, a gente começou a gerar esse ser humano crítico, com a cabeça pensante e sã, dentro do setembro amarelo, para ir para um terceiro viés, que é essa preocupação com a fauna e flora brasileira, que aí, então, está bem pesado numa comunidade dos Krenak, lá no Vale do Doce. E aí, nesse lugar, a gente aplicou fauna e flora da Amazônia, como escolha, e fizemos espécies de fanzines, na verdade, foram painéis, esses painéis, vés, claro, pintura, linguagem não verbal, de fauna e flora amazônica, e trouxeram mensagens de impacto frente à Ito Krenak, que eles conheceram uma ficha específica sobre a Ito Krenak, sobre essa cadeira que ele ocupou do José Murillo, que faleceu em agosto, de todo o poder que a Ito Krenak tem enquanto a Constituição Federal, a qual ele integrou e fez parte, e história, é uma história viva, e esse reconhecimento enquanto ser indígena, filósofo, honoriscavo, de tantas universidades federais, a obra que está na mão, que isso é importantíssima, e eles geraram esses painéis, como se fosse um fanzine, então foram as três etapas que a gente construiu, o ser humano, esse cuidado, todo mundo junto, para poder com tranquilidade debater um assunto tão importante, que é a preservação ambiental, a preservação ambiental, por um viés interdisciplinar, e o conhecimento da obra, do autor, para poder, a partir disso, gerar um algo de impacto, e que eles fizeram com um grande reconhecimento, falando de espécies que inclusive estão em extinção, fazendo esse debate também em fauna e flora. Então, pessoal, o livro, ele proporciona isso, a gente tem uma leitura, faz uma reflexão, e é possível trabalhar atendendo, o currículo de Pernambuco, no caso aqui, Felipe, o professor Felipe, exemplificou para nós como foi essa ação, atendendo, por exemplo, práticas de linguagem, que aí eu percebi, não é, Felipe? oralidade, leitura, produção textual, mas assim, e fez, assim, pegou o tema, que é transversal, e também oportunizou os estudantes a conhecer de maneira interdisciplinar, atendendo conteúdos que estão lá presentes em outros componentes curriculares. Ô Felipe, mas especificamente, tem algumas habilidades retiradas do currículo de Pernambuco que atendeu esta prática, que contemplou esse conhecimento do livro, a respeito do livro. Eu fiz questão de trabalhar isso com uma espécie de metodologia para que acontecesse mesmo e a gente pudesse, sei lá, exportar essa prática pedagógica para outros profissionais, vocês que estão nos assistindo, que a gente possa entender que é possível. Dentro dessa lógica, eu trabalhei as estratégias, os procedimentos de leitura, a prática de aprendizagem, centros globais, junto com o sentido global do texto, com a habilidade EF, ensino fundamental, 06LP, 02PE, que traz para a gente essa noção da relação entre gêneros jornalísticos. Quando a gente entendeu esse Ailton Crenaca através de uma notícia, melhor dizendo, uma reportagem, que aproveitou para fazer esse incremento da diferenciação dos dois gêneros textuais e conseguiu também produzir algumas habilidades, inclusive, que saem do currículo e vão para os nossos famosos descritores, porque o foco desses estudantes quando chegar no final de tudo é se elencar com esse SAEP e produzir mais estudantes fantásticos que a gente tem na nossa rede. Aí, dando sequência, a gente fez a retextualização com o EF69LP 26PE, com a relação de oralidade e escrita, com as respostas e daí por diante, e fechamos com algumas estratégias de planejamentos orais e relações de imagens, produções de painéis com o LP38PE, que aí vocês conferem lá no currículo, gerando essa produção de painéis, de cartazes, enfim, foi um conjunto, não foi algo direto essa semana, eu não queria fazer um projeto de uma semana, e sim algo que a gente foi construindo e concretizando e no meio disso tudo a gente pega um pouco de nocologia, eu sei que transversaliza mais o nosso cotidiano, os meninos precisam estudar, por exemplo, o verbo quando falar de sexto ano, depois a gente volta na outra semana super interdisciplinar, então a gente foi construindo isso com o tempo e a gente conseguiu com êxito. Lembrando, que o professor Felipe mencionou 10 escritores nessa época, que quando a gente, eu sempre falo isso nas formações, lembrando que quando a gente estuda habilidades, que estão lá, presentes no currículo, aí vocês têm o organizador curricular, que essas habilidades são distribuídas atendendo a cada unidade, a cada ano, e aí corresponde a todo ensino fundamental anos finais, quando a gente trabalha habilidades, então a gente está automaticamente contemplando uma matriz de referência que é um recorte de um currículo. Matriz de referência não deve ser vista substituindo, não deve ser tomada substituindo um currículo. A gente precisa trabalhar, ter esse documento normativo na nossa prática pedagógica, que vai estar balizando nossa ação pedagógica, e quando você trabalha, de fato, de uma forma crítica, de uma forma reflexiva, observando o que está ali proposto, e como isso pode ser de uma maneira mais dinâmica possível com os estudantes, a gente produz, sim, conhecimento, e uma avaliação externa, quando ela viesse, a gente trabalha bem habilidades, a gente vai ter um sucesso bem positivo, não precisa estar tirando o currículo, botando de lado, é só dar ênfase a uma matriz de referência. Então, isso foi... só fazer um recorte, que esse currículo da gente em Pernambuco é completíssimo, a gente tem essa habilidade super direcionada, super reduzida, enquanto isso, nenhuma habilidade, a gente elencou vários elementos de habilidade, não é isso que eu acho, não tem o que eu faço. E aí, assim, as práticas de linguagem, correspondem a cada campo de atuação que tem aí os objetos de conhecimento e as habilidades que a gente precisa desenvolver. E aí, dando continuidade, parabéns, viu, Felipe, pela ação. Tenho certeza que vai inspirar colegas, vai trazer ideias, que o nosso propósito é este, não é vocês fazerem tal qual. Mas, a partir aqui da apresentação das meninas e do menino, carinhosamente chamando, vocês se sentirem inspirados, inspiradas a lerem e também a fazer um trabalho com os estudantes. Bem, realmente é preciso inserir essa questão ambiental em todas as áreas de ensino. Seria muito importante. Pensando no currículo, então, o que é que veio a questão, o que é que eu sugiro que os nossos estudantes sejam, levem a eles a refletirem e conscientizarem que a natureza é tão importante quanto nós. É preciso eles ter essa ideia, essa reflexão como base para poder entender as questões também ambientais, o que vem acontecendo, que não é simplesmente o fato de só consumirmos, e sim também praticar ações. E pensando em ações, em atividades, para a minha turma do sétimo ano, levei minha turma para a COAF, nas proximidades da nossa cidade, Tumbaúba, fiz fazer a visualização daquela mata lá, que estão em processo de reforestamento com o projeto, e lá tem a sementeira, e fomos fazer a visualização não só chegando lá das árvores, do ambiente, mas também nos deparamos com o projeto Reflorestar, e a sementeira, onde estava lá mudas de plantas nativas, que foram retiradas do próprio ambiente deles, e eles replantam na beira dos rios, imagens, fazendo todo esse trabalho. Então, foi muito importante fazer o nosso aluno entender, na prática, como funciona o processo, como é uma ação voltada para as pessoas, para a população. Então, pensando nisso, eu levei, precisaram para fazer essa auto-visualização e valorização daquilo que a gente simplesmente passa e achou bonito, tá? E avelina, mas é tão bom quando a gente se depara com o projeto, como é feito na prática, e foi muito prazeroso. Diante também, a gente fez outras propostas de atividades, na qual, recebi na nossa sala de aula, os alunos são retirados como seres consumidores, a nossa, usamos, como são seres consumidores e tudo o que existe no ambiente, o que eles, a natureza nos fornece, aí veio a questão dos cadernos na sala de aula e percebi que os alunos destacavam folhas do caderno simplesmente porque não gostou de um certo borrão ou simples rabisco, simplesmente pela cor da caneta ou do piloto e destacar aquela folha. Então, naquele momento, eu percebi aquilo e já veio logo em mente porque não a gente tentar trabalhar e praticar uma ação, ter uma atitude para isso. E foi pensado em quê? Foi pensado a proposta de a gente pegar esses descartes, esses papéis, porque para eles não eram mais úteis e lançar uma proposta para todas as salas de aulas. Então, deu o convite, um grupinho, passando as salas de aula para a gente começar a depositar esses papéis, que não eram mais úteis para eles, não tinha mais finalidade nenhuma, numa caixa e para depois a gente levar para uma gráfica e lá tornarem-se e ver uma grande ideia, blocos de notas. E era só uma ideia que poderia dar certo ou não. E deu certo. Você trouxe um bloco. Eu trouxe um bloco, sim. Mostrar, não é? Tenho fotos também com essa ação e deu certo. Então, muito prazeroso quando a gente tiver essa atitude. E dando continuidade, fizemos a parte, e voltando para a parte da visualização da natureza, lá na COAF, ao chegar no outro momento o nosso que fizemos, uma produção textual. Trabalhamos para quê? Um pequeno texto para eles alertando a população para ter cuidado com o desmatamento, a poluição, ter esse certo cuidado. E sim, fazemos outras atitudes, termos outras atitudes, como preservar o meio ambiente, plantando novas mudas. Então, o que é que eles iriam deixar dentro desse texto? Um alerta para a população. Baseado no texto dos alunos, aí veio a próxima ideia de atividade que foi fazer um movimento, uma caminhada na comunidade, na comunidade do bairro onde a escola está inserida, não é? Com esses estudantes e na nossa cidade, Timbaúba, tem um setor da Secretaria do Meio Ambiente que doa mudas. Então, eu fui lá, sabendo disso, eu fui lá, na Secretaria, e solicitei mudas. Eu vim aqui, eu gostaria de plantar mudas, mas eu gostaria de plantas nativas frutíferas. E tinha frutíferas lá. Então, eu peguei as frutíferas e deu a proposta da caminhada para a gente levar para a população e a população nos atendeu de braços abertos, onde nós tivemos algumas pessoas da população que fizeram plantio dessas mudas frutíferas. E outras mudas, estudantes da própria sala nossa, levaram para também plantarem no sítio, no lugar que eles têm, como para plantar. Levaram para o sítio, na verdade, os três alunos levaram para o sítio, outras frutíferas nativas do Brasil. Tio bonito, não é, pessoal? E assim, ressaltando, eu quero fazer uma ressalva, na verdade, não é uma ressalva, eu quero destacar, depois é que eu faço a ressalva, a presença junto à professora Ana Lúcia da gestora Neves e também do educador de apoio. Então, a professora Neves, que é a gestora da EREF Mariana, esteve presente em todo este processo, apoiando, estava lá nesse movimento. Então, é uma ação. Eu sei que a gente tem, a gestão tem uma demanda, não é assim, administrativa, é muito intensa, né, mas ela sempre tem um tempo onde ela se dedica a apoiar essas ações que os professores desempenham. Sempre abraça a causa. E aí, especificamente, ela apoiou, foi, Ana? Sim, Ana Lúcia, nesse trabalho com os estudantes, um trabalho proveniente, que contempla o currículo, mas foi proveniente dessa leitura do livro de Ayrton Krenak, A Vida Não É Útil, que é muito bonito e inspirador, né, que outras gestões também percebam isso, se inspirem, né, acredito que é algo que a gente precisa destacar e a ressalva que eu faço, né, Ana Lúcia, falando de plantas, né, de árvores, de mudas, que vamos fazer uso, né, que para compor o ambiente estamos com uma planta artificial, mas foi proposital isso, eu estava até dialogando com o coordenador da CTI, o professor Diego Aluísio, que está aqui juntinho a nós, graças a ele, que está essa gravação, esse momento onde vocês estão podendo nos assistir e a gente comentando, né, vamos fazer isso propositalmente para dizer se uma planta natural, o quanto que não ia embelezar ainda mais. Não que a regional não tenha, a regional tem, tem jarros, né, dá ênfase também a esse verde, a esse pensamento ambiental, mas aí a gente trouxe nessa provocação, troquem as plantas artificiais por plantas verdadeiras, não é? Ana, que é isso o nosso propósito. Respeito, se lá no seu quintal tem árvore, você quer construir, construa junto com a árvore, a gente tem bares, tem também um restaurante em Carpina, se não me engano, em Carpina, que vende, até tem uma parte da frente, que são alimentos onde você come saladas, a parte de trás, que são outros tipos de alimentos, mas tem uma árvore que divide, então esse proprietário, ele respeitou a árvore ali, construiu, trazendo embelezamento e também respeitando a natureza, então é possível, minha gente, conviver e conviver bem, mantendo as árvores, dando ênfase as plantas naturais, ou, Ana, mas tem alguma habilidade que você veja aí para a gente escutar e dizer, não, olha aí, foi contemplado sim, práticas de linguagem, o currículo está presente, sim, com certeza, o currículo está presente sim nas nossas atividades, onde a EF69, LP22PE, onde planejar e produzir, depois de revisar textos, reivindicatórios, foi exatamente a proposta da nossa caminhada e também o alerta dentro do texto, o tema do texto para alertar a população, então sim, contempla sim o currículo de Pernambuco. Então, pessoal, olha aí mais uma dica de atividade para vocês se inspirarem, de repente, estão aí pensando, ah, mas eu já fiz isso, então, fortalece ainda mais essa prática que alguém está tendo aí pensando, e aí você, Marina Alva, nos contemple também com uma ação educativa, de sensibilização, essa ação micropolítica que vocês desempenharam junto aos estudantes. É tão bom escutar, não é? Quanto isso dá certo, que é possível, a partir de uma leitura, você poder escutar práticas tão exitosas. e assim também eu quero contribuir com aquilo que nós fizemos na RF Brigadeira Eduardo Gomes. A partir das habilidades, do que é apresentado no currículo, nós fomos refletir juntamente com a turma do sexto ano o que nós podemos fazer, como é que nós encontramos, como que os povos originários encontraram o nosso país, o que estava, como era essa beleza. então fomos vendo as imagens e contemplando tudo aquilo, a beleza gigantesca e vasta do nosso país. Mas, com o passar das imagens e mostrando para os alunos a devastação que somos nós. Cada um de nós, você também que está nos assistindo, nós somos responsáveis por essa devastação também. Então, vê logo a primeira ideia. Junto à comunidade, escolar, como levar também as demais turmas a refletir sobre, sobre essa importância de preservar. Foi quando nós tivemos a primeira ideia, vamos criar um livro gigante, que chamamos de livrão. Então, os alunos, eles colocaram imagens impactantes do início, de toda aquela beleza, mas depois, com o passar das páginas, via sempre um questionamento. e agora, o que vai acontecer? Será que a natureza vai continuar assim? E vinham as imagens. Lá no final, quando vinha essa parte mais da devastação, os alunos que viam, refletiam, se conscientizavam do papel. Qual o meu papel enquanto agente transformador nessa sociedade? E as imagens, a poluição, as queimadas, e no final, uma grande interrogação. Quem é o culpado de tudo isso? Então, você fez assim, uma linha do tempo em imagens. Em imagens. como a gente, por exemplo, se a gente tivesse chegado aqui, com os portugueses, a gente se deparasse, se a gente não se deparasse, como é que estaria o nosso país? Então, tinham fotos lá, como eram, e aí, com o passar do tempo e a agressão do homem ao meio ambiente, eles foram vendo essa mudança. Que interessante, viu, Maria Nova? Como tudo foi ficando. como é que a gente vai fazer agora pra dizer que o culpado somos nós? Aí tem um espelho. Sabe quem é o culpado de tudo isso? Aí cada um iria visualizar a si mesmo. Somos nós. Então, a partir, como a Nelina disse, dessas imagens, veja o quanto nós levamos já refletido o nosso papel e quanto a gente preserva a dor. Daquilo que eu espero. Então, eu tenho que começar a preservar mais uma vez, como já disse anteriormente, hoje. A ação começa hoje, como o Felipe falou. Mas não é uma ação individual. Ela tem que ser coletiva. Então, esse foi o primeiro momento. Depois, nós tivemos a ideia também, já que estávamos trabalhando o poema. Então, vamos criar um poema falando, nós poderíamos falar de como era essa natureza, como estava esse meio ambiente e como ele ficou. e os alunos em equipe, em grupos, produziram, falando belíssimos poemas. E depois, as campanhas. A partir das campanhas publicitárias que eles apresentaram nas demais turmas, pela manhã, nós temos o sexto até a turma do nono ano. Então, foram apresentando para os outros e mostrando a importância de realmente preservar o meio ambiente, de cuidar. As imagens sempre impactantes para realmente chamar a atenção que isso é importante. E depois, os alunos disseram, como nós vamos mostrar a comunidade? O bom é quando a iniciativa vem do próprio aluno estudante. Não é? Como é que nós vamos levar? Então, pensamos na questão do folder. Por quê? Em volta da nossa escola, nós temos um depósito de lixo que fica muito próximo aonde o lugar que acontece é a feira. E nós percebemos o quanto o trativo de lixos que ficava em torno, além, como a Ana falou, dos produzidos pelos próprios alunos. Então, vamos também levar essa comunidade local a refletir sobre essa temática que é de tão importância para nós e foi a partir desse momento que nós realizamos a produção dos folders. Então, produzimos com a importância sete critérios para preservar e os alunos saíram das ruas conversando com o povo que estava ali nas proximidades, entregando também o folder e nós percebemos o quão relevante foi. As pessoas eita, realmente, nós estamos fazendo, pode ficar assim e eles dialogaram. então, nós percebemos mais uma vez o protagonismo também, a autonomia, a oralidade, o quanto é importante porque você também desperta não só a escrita da produção, mas a organização de todo o seu discurso para conversar com o outro e sensibilizar o outro a respeito de um tema que, por incrível que pareça, nós debatemos, conversamos, alertamos, sensibilizamos, mas é um trabalho constante, não pode parar da ação que nós fizemos e pronto, nós sabemos. O Felipe desde o início está alertando, não é? Tem que ser constante. Constante. E assim, pessoal, vocês observaram que os professores aqui fizeram trabalho dentro da escola, mas ultrapassou, eles ultrapassaram os muros, foram para a comunidade, sensibilizaram também a comunidade. E essa questão que o Marinalva traz, de queimadas também, a gente está passando por um momento, não é isso, pessoal? Na nossa sociedade que estão tendo queimadas absurdas e criminosas. As pessoas estão aí. A gente teve que o livro é reflexo de pensamentos no período da pandemia, que foi justamente essa falta de ar, por isso que muitos morreram, e no entanto, ninguém aprendeu com isso e coloca, produzem aí queimadas criminosas que destroem o solo, empobrecem o solo, que matam os animais de maneira cruel, porque morrer queimado é uma forma cruel, e também esse sujeito está prejudicando a sua própria respiração, porque fica um ar, você não consegue inalar um ar onde tem uma grande concentração de fumaça, né? Então, você dificulta aquela respiração. Então, ou seja, não aprendemos nada nisso, Marinalva. Infelizmente, nós não aprendemos. o interessante é que o próprio tempo pandêmico fez com que nós ficássemos em casa, que é o que o próprio Ailton traz, não é? A reflexão. Ficamos lá trancados, mas nós não nos sujeitamos, pelo menos, a cuidar do meio ambiente. A mudar, É uma mudança de atitude. Nós não parece que a mudança não ocorre, estamos preocupados o outro que faça, eu não faço, quando falou em relação às queimadas, é um absurdo tremendo, é uma agressão que você fica refletindo. Como é que o ser humano não se sujeita a agredir e também a forma de se adaptar? Seu próprio habitat, sua própria casa, nossa casa é essa. Então, pessoal, parabéns pelas ações, foram ações que eu tenho certeza que os estudantes e quem vocês conseguiram atingir ali na comunidade receberam isso, a gente tosse, porque a gente faz o nosso papel, mas a gente tosse que tenha resultado e o resultado é mudança de atitude, mudança de postura, a gente faz esse convite a vocês, os trabalhos que vocês desempenham, contemplem também essa preservação do meio ambiente, discuta sobre o meio ambiente, porque não tem outro lugar para a gente morar, para a gente viver. então a gente está contribuindo junto com os poderosos, os grandes que realmente agridem de fato a natureza, na nossa microação a gente está contribuindo e fortalecendo também essa destruição. Então vamos fazendo a nossa parte, ter essa consciência e aí é isso, leiam o livro, adquiram o livro, foi publicado pela editora Companhia das Letras, a vida não é útil, não só este, mas este foi que embasou aqui a nossa discussão, as ações, leiam também outros, vocês não vão se arrepender, fica a dica desse terceiro episódio do Conversas Docentes por uma Educação Antirracista. E aí estamos finalizando o momento, mas este mês, no mês de outubro, vivemos terça-feira, o dia 15 de outubro, dia dedicado nacionalmente ao profissional que é de suma importância para a vida de qualquer ser humano que é o professor. Então a gente vai dedicar este momento, esta discussão, este terceiro episódio do Conversas Docentes para vocês, professores, aqui enquanto Regional Mata Norte, a gente faz uma dedicação toda carinhosa a todos vocês, professoras e professoras da Mata Norte e também de outras gerências que abarcam todo o estado de Pernambuco, mas vocês têm uma dedicação especial, quem é que vai começar? Vamos começar com Marinalva, encerrar com Felipe. A quem você dedica, Marinalva, a este episódio, terceiro episódio do Conversas Docentes por uma Educação Antirracista? Qual é a professora ou professor? Eu quero dedicar este momento tão único, importante para a professora Ana Mélia, que é assistente de gestão lá no município de Timbaúba, na RF, Ana Eufrácia. E por quê? Eu ia fazer a pergunta, por quê? A professora Ana Mélia. A professora Ana Mélia foi a minha professora no Normal Médio e sempre foi inspirador. Quando aquela dúvida, o que fazer agora? Estou finalizando o Normal Médio, o que eu vou cursar? E ela mostrou a paixão pelas letras, pela língua portuguesa. E isso fez com que eu também pudesse dizer, não, eu quero ser uma professora como a professora Ana Mélia. Uma pessoa que inspira, que ama o que faz. Cada aula, para mim, e a minha turma também, nós sempre falávamos a respeito da importância que ela teve lá no tempo nem era RF, era apenas creusa de fritas. Porque um professor que traz para nós não só inovação, mas que mostra de amor naquilo que ele está fazendo, você sente a vontade de estudar, o prazer de estar no ambiente escolar. Então, vai ter a aula da professora Ana Mélia hoje. Para nós, era o máximo. O quão agradável também ela era. Aquela pessoa que não é só ensina a disciplina, mas sabe também escutar o aluno, escutar esse estudante. E para nós, da turma, principalmente para mim, ela é uma pessoa que sempre vai me inspirar, vai continuar quando nós nos encontramos. É aquela felicidade a minha professora. Ela não foi para mim mais uma professora. ela é a professora. Então, Ana Mélia, Marina Vai, fez a dedicação, hein? Para você, parabéns. E você, Ana Lúcia, a quem você dedica esse terceiro episódio do Conversa aos Docentes? Esse terceiro episódio do Conversa aos Docentes, eu dedico às minhas duas irmãs, a Ana Paula, que trabalha na ERE, em Creuza, na cidade de Macaparana, e a Maria José, que trabalha na Escola Santa Maria, na cidade de Timbaúba. Por que elas duas? Pela admiração que eu tenho em saber que elas fazem parte da educação. Como é lindo ver elas como educadoras, fazendo parte, abraçando a causa. Cada uma com o seu jeito. A Ana Paula, eu admiro pela forma como ela conduz as suas disciplinas, que ela também é professora de língua portuguesa. A forma como ela transfere o conhecimento para os seus alunos e o carinho que é retribuído dos seus estudantes para com ela. E a Maria José, que também é professora pedagógica, professora também de língua portuguesa, a forma como ela conduz os pequenos. Ela tanto diz, os meus pequenos, que ela trabalha na educação infantil. Então, eu dedico elas duas. Tudo bem. Parabéns, meninas. Eu não as conheço, mas pela descrição aqui fiquei louca para conhecer. Não vamos ter oportunidade. E você, Felipe? Primeiramente, acho que veio à cabeça agora que eu queria dedicar esse momento também a todo mundo que está nos assistindo. Em sua maioria é professores, profissionais de educação e tem um geógrafo, um aluníssimo que está entrando na nossa rede, chama-se Jamé São Reis. Já traz um debate ambiental para a gente, sendo que a terra é algo que a gente pega emprestado dos nossos pais e herdamos para os nossos filhos. Então, fica aí a nossa reflexão a esse gigante. E hoje, eu dedico o programa a uma amiguíssima, na verdade, a minha irmã que a educação me trouxe quando cheguei aqui à nossa Gré, a Mata Norte, que lá no meu polo de Goiânia eu conheci, que se chama professora Jesse, língua portuguesa. em pouco tempo, foi uma coisa assim instanteante. Hoje, ela faz parte como efetiva e a gente comemorou esse momento e parece que nos conhecemos há pelo menos uns 20 anos. Foi uma relação cinética e que eu faço questão de aprender com os atos que ela tem, com o empenho em fazer e acontecer e a rapidez, a coisa de professor. corre, acontece e mostrando que é possível, ficando feliz com as minhas conquistas ao mesmo tempo com as delas, enfim. E não só enquanto profissionais amigos, com a de todo mundo, com toda a equipe. Isso me inspira a também ter esse senso de, no meio maior, de empatia, enfim, de tudo. Jesse é gigante, eu aprendi com ela diversos valores enquanto profissional e que eu posso dizer que é uma professora aí, aqui em Práticas Pedagógicas maravilhosas e que é fantástico as partes da nossa grande. Então, Jesse Cleide, parabéns aí, fica o programa, esse terceiro episódio dedicado a você também, né? Então, pessoal, queremos agradecer a todas as pessoas que nos assistiram, sobretudo aos professores e às professoras da Mata Norte, do estado aqui de Pernambuco, a gestora da Regional, professora Gilvânia Cavalcante, a coordenadora da CGDE, a professora Ana Tereza de Aquino, a chefe da UFM, professora Tassiana Marques, ao coordenador da CTI, o professor Diego Aluísio, as gestoras das escolas, Janaíse, a professora Neves e Ana Cláudia, a secretária da Regional, Gisele, a equipe de limpeza, Elisabeth, Jair, Zatainá e Carlinhos, enfim, a todos e a todas que de alguma maneira contribuíram para que esse momento acontecesse. E assim, a gente encerra, fiquem com Deus e Ere-Rê, que é até logo na língua crenava. Tchau. Tchau. Tchau.